Fala gurizada, beleza? Fim de semana aqui no Magic Noobs, nesse fim de semana em especial trazendo um vídeo no horário um pouco diferente pra fazer testes, ver como é que funciona, questão de audiência, essa coisa toda. Hoje nós vamos jogar um draft, sim! Um formato muito pedido por vocês, pra quem não tá ligado, o draft é um formato limitado, ou seja, é um formato onde você abre boosters e monta o seu deck na hora com que você abrir, beleza? Basicamente isso. Nós vamos jogar um draft no Arena, no melhor de três cada partida, vão ser cinco rodadas ou até que a gente perca duas. Eu espero que vocês gostem, beleza? Sempre lembrando que o termômetro pra eu saber se um conteúdo é querido aqui no canal são as visualizações e os likes. Se você, jogador de draft, quer ver mais limitado aqui no canal, assiste. É importante que assista até o fim, porque o YouTube vai entender que se você assistir cinco minutos de um vídeo muito longo, esse vídeo não é interessante e ele vai podar o canal. Então, assiste o vídeo, é legal, é bacana, embora ele seja longo. Eu espero que vocês gostem. Esse vídeo foi gravado na live do Magic Noobs, lá na Twitch. A galera da Twitch participou no chat, etc. Se você não tá ligado, nós temos o twitch.tv barra magic underline noobs, segue lá, dá aquela força. A gente tem lives eventuais e é sempre muito bacana, beleza, gente? Então, sem mais delongas, fica aí com o draft, a gente se fala, fica esperto. Jogar... É o draft tradicional de Teros. Entrada com ingresso. Esse draft, então, ele é melhor de três cada partida. Olha! Lembrando que a ideia aqui não é dar dicas de draft, é mais explicar o porquê que eu tô escolhendo cada carta. Né? E pra gente começar bem, eu já vou mostrar pra vocês... A pilantrinha na caminha dela. Oh, meu Deus, coisa fofa! Fofa! Muito bem. É pra dar sorte. Volto pra cá. E... Eras Wilson, né? Bom. A nossa rara pastor de pesadelos. Um 4-4 voar é sempre uma bomba. E a gente ainda pode voltar criaturas com ETB, né? Assim que elas morrem. Isso é muito bom. A rara do pacote é o Charles. A sábia dos mistérios, constelação. Isso é muito legal porque um dos arquétipos de Teros que rolam legal é exatamente de constelação, né? De encantamentos. 5-5 voar, ele recebe menos um, menos um pra cada card na mão de seus oponentes. No início da sua manutenção, cada jogador descarta um card. Por 6 manas, acho que é meio embaçado. Acólita da aflição. 2-3, duas... Do topo do grimório vai pro cemitério. Depois pode devolver uma permanente do cemitério pra sua mão. 2-4 texto não, 4-3 texto não, lend não, familiar 3 manas, 1-3 voar, evidência, 6-7. 6-7 e 6 manas é uma bomba, mas não tem evasão, né? Acho que aqui a gente vai de pastor mesmo, né? Se bem que essa aqui, 3-3 voar, devoção ao branco... Não, vamos pegar um pastorzinho aí. Agora eu me sinto meio obrigado a dar uma olhada nas cartas pretas, mas sempre deixando as outras abertas, né? Quando entra no campo de batalha, o aparente-alvo descarta dois cards e a criatura encantada tem vínculo com a vida. Bacana. Sacrifique uma criatura. Ó, isso aqui é legal, porque isso aqui começa a trigar o pastor, né? Quando entra no campo de batalha, cria uma 1-1 do tipo sátiro, que a criatura não pode bloquear. Quimera travessa. Toda vez que conjura a primeira mágica durante o turno de cada oponente. Isso aqui é muito situacional pra um draft. Herói desniquinatos, 2-2. Quando entra no campo de batalha, cria uma ficha 1-1 soldado. Toda vez que você conjura uma mágica que tenha como alvo heróis, mais 1-2-0. Isso aqui é legal. Lampejo, mais 1, mais 2. Não tem mais nada aqui com... É... Caça a arte tá bonita, né? Olha só. Deus o livre. Com a graça de nosso senhor Erebus. Eu acho que eu pego isso aqui pra fazer parzinho com o pastor. Ou eu pego isso aqui e fico no BW, por enquanto. Ceifador? É. Acho que talvez fique interessante isso daqui. Eroas? Contra no campo de batalha. Causa 4. Pongilando a criatura. Openizou o cravo que eu vou com o planeta de controlo. A criatura encantada recebe mais 1, mais 1. Essa aqui é uma remoção legal, cara. Também. Isso aqui também é bacana. Isso aqui é também legal. Eu acho que eu vou pegar isso daqui, porque é uma remoção. Cresce meu bicho. Isso aqui é muito situacional, né, cara? Tipo, fazer as criaturas com ETB. Vamos pegar uma bênção, vai. Eidolon do ódio. Vínculo com a vida 1, barra 2. Quando uma criatura encantada morre, compra um card pra cada aura. Outra que me era travessa. O que eu tenho aqui? Mais 3, mais 2. 4, 4, alcance. Quando duas ou mais criaturas e seus oponentes controlam atacam, não pode bloquear. Embaçado. Aqui veio o outro. Catoblepas. Quando entra no campo de batalha, a criatura compreende-alvo controla e recebe menos X e menos X, sendo X a sua devoção ao preto. Ó. Isso aqui pode ser interessante com o pastor. Mudar a câmera de lugar? Ah, tá. Pera aí. Pera aí. É que eu não tenho lugar bom por enquanto, né? Acho que eu vou deixar aqui por enquanto, ó. Vamos deixar aqui por enquanto. Deixamos aqui por enquanto. Tá usando um untaped? Eu até tenho um untaped aqui, cara. Será que dá pra botar? Eu não sei se durante o draft já dá pra botar. Vamos ver. Valeu, Tunin. Boa noite, meu querido. Untaped. Settings Arena Enable Overlay. E aí, qual é que é? Será que deu? O que é esse Enable? Enable at least one deck window. Não, não. Podem sugerir. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Ah, agora nós temos os Black Knight aqui, ó. Já tá marcado. Ah, e ele diz também quantas eu tenho. Eu tenho quatro de todas, né? Então, whatever. Ele tá dando... Por que que é 1.0 e 3.0? Estamos entre Eidolon e Catoblepas, né? É, ele dá menos 2, menos 2. Verdade. E ele... Não. Não é tão bom quanto o Mercador. É. Ah, Limited e Constructed. Entendi. Beleza. Asas de Arrogância. Criatura Encantada tem Voar. É que eu já tenho bicho com Voar, né, mano? Eu acho que eu vou pegar Catoblepas, mano. Ceifador. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar Catoblepas. E aí eu pego o Ceifador depois. Porque provavelmente ele vai voltar. Já é o segundo. Pabllo Ferreira é o Untapped. É o Untapped. Peraí. Por que que isso aqui está assim? Ah, now yes. Now yes. Now yes. Tá aparecendo pra vocês o Overlay, cara? Eu acho que não, né? Enable Streamer Mode. Bom, enfim. Eu vou pegar o Catoblepas aqui. E vamos ver o que que dá. Guarda do Labirinto. 3, 4, mais 1, menos 1. Toda vez que se torna... Outra criatura se torna a última habilidade que você controla com o Loma da Bíblia. Caraca, mano. Ó, outra carta de sacrificar a criatura, hein? Agora sumiu. Pois é, brother. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Peraí. Peraí. Muita hora nessa calma. Enfim. Não sei. Não sei. Envolvendo em chamas, 1 ponto de dano até 3 criaturas. Elas não podem bloquear. Isso aqui é legal. 3, 1 ataca cada combate. Escapa com marcador mais 1, mais 1. 1, 3. Eu acho que eu vou pegar esse Sabujo, irmão. Deixa eu ver. Alguma coisa com constelação? Nada, né? Só isso aqui. Criatura encantamento. Besto encantamento. Será que dá para fazer um Jundi, cara? Lâmpade? Lâmpade ou Sabujo? Eu acho que o Sabujo é mais legal aqui, cara. O que o LTV fala? O que o LTV fala? Eu acho que o LTV fala é mais legal aqui, mano. Se bem que... É, vamos tentar fazer isso aqui. Tá, agora só veio vermelha. Uhum. Mais 3, mais 3. E ataca cada combate. Quando a criatura morre, causa 3 pontos de dano ao controlador daquela criatura. Equipar isso num Pastor é interessante. Sacrifica, procura o terreno básico. Revele, coloca na mão e depois embaralha. Fogor final. Sacrifica uma criatura. Isso aqui pode ser legal com o Pastor também. Causa 5 pontos de dano. Eu acho que eu vou pegar isso aqui. Aqui, agora veio a Lâmpade, ó. Vamos pegar isso aqui. Ladrão de Templos. 2, 2, 2, 2 manas. Não pode ser bloqueado por criaturas encantadas, nem criaturas encantamentos. 7, 3. Meio bosta. Fogor final. É... 3, 2. Toda vez que você conjura uma mágica que tem ele como alvo, as criaturas que você controla, recebe mais 1, mais 0. Hum. Até o fim do turno. Difícil, hein? Vou pegar isso aqui. Outro Sabujo. Ou é o mesmo? 3, 3, 4 manas. Toda vez que você conjura uma primeira mágica durante o turno de cada aparente, coloca marcador mais 1, mais 1. Pegar o Sabujinho. Saqueadora Nixnata, talvez. Criatura equipada tem voar. Vou pegar isso aqui. Pegar isso aqui. Pegar isso aqui. Envolver em chamas. Booster número 2. Deixa eu botar isso aqui lá para a reserva. Isso aqui lá para a reserva. A gente meio que está fechando um hack dos meio bosta, né? Quando ele morre, causa 2 pontos de dano da criatura ou pleniswalker alvo. Garra azul, loda sal, menos 3, menos 3. Outra Lampide. Exila criatura alvo. Garras. Garras pode ser interessante. Vamos pegar garras. Outra garras. Triunfo de Anax. Até o final do turno, a criatura alvo ganha Atropelar e recebe mais x, mais 0, sendo x o número de marcadores. A criatura alvo que você controla, luta com até... No início está para a final. Se você controla uma criatura alvo padrigosa para a hora 4, exila o card de topo de seu Grimório. Você pode jogar aquele card até exilar outro card com a escalada furiosa. Herói dos jogos, proteção, mais 2, menos 1. Ceifador. Outra garras. Ou será que eu pego outro ceifador? Outra garras. Não sei. Eu não sei. Campo da ruína. Eu acho que eu vou pegar um ceifador, cara. Black Anima Mobile. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Outro sabujo. Ladrão de templos. 2-2 não pode ser bloqueado por criaturas encantadas nem criaturas encantamento. Eu tenho certeza... Eu tenho certeza que a gente vai enfrentar algum deck de constelação. Então, talvez esse ladrão seja interessante. Nossa, ele está dando funeral rights aqui. Ele trocou aqui as coisas. Acho que vou pegar outro sabujo. Vou pegar o sabujo, então. 2-3 atropelado. No início de cada combate, se você encontrar lá uma criatura com poder igual a 4, ele recebe mais 1, mais 1. Até o fim do turno. Proteção de Mojis. Mais 2, menos 1. É. É. Eu estou a fim de pegar essa proteção, cara. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 1. Eu estou com pouca bomba, mano. Vamos pegar um jinete. Fogos do submundo. Um ponto de dano a cada criatura. Suponente sofrer da minha beleza. Chama a malda sonhos. Não. Não me parece muito legal. Não. Isso aqui me parece interessante. É uma remoção. Difícil, hein? E aí, Daniel. Beleza, meu querido? Como é que você está? Nossa, isso vai ser muito ruim, velho. Eu acho que vou pegar isso aqui. Eu acho que vou pegar isso aqui. Você pode pagar 3 e sacrificar uma permanente. Se fizer isso, revela a carta permanente que não seja um terreno. Coloca aquele card no campo de batalha. Eu quero isso, brother. Quero muito isso. Pode ser. Comprar carta é sempre interessante. Vamos ver em chamas. Provavelmente o vermelho vai voltar. O orgulho pode ser legal. Herói dos jogos. Quando entra no campo de batalha, exila o card de alvo de um cemitério. Isso aqui pode ser interessante. Eu acho que isso aqui é interessante contra coisas que escapam. Mas acho que vou pegar outro ladrão. Aqui eu estou pegando só as cartas das cores, né? Booster 3. Olha, quem é que veio, cara? Aqui não tem o que pensar, né? Aqui não tem o que pensar. Tudo de boa, Daniel. Então, o Arena, ele meio que deu uma zoneada depois dessa última atualização. A galera não sabe muito bem o que está acontecendo. Isso aqui também é uma delícia. Ainda mais agora com o Gary. O cara levar dano sempre que dá um draw é muito bom. Se bem que o LSV deu coisa ruim aqui, né? O 4-3 é interessante. É um corpo, tem dois de devoção. Eu acho que agora eu vou focar no preto. Com o Splash para vermelho, talvez. 2-1 voar. Eduardo, muito obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Isso aqui pode ser legal. Acho que eu vou pegar isso aqui, mano. Tá aqui. 4-4-5 humanas. 4-4 alcance. Ginete. Ginete. Acho que eu quero um 4-4 alcance. Lampard é legal Porque aqui eu posso trigar o Gary Criatura equipada tem voar Eu acho que eu quero esse cara Pra dar evasão Corcel do submundo não pode bloquear É um 3-3 Escapa com dois marcadores mais um mais um Ele é um 3-3 e um 5-5 Basicamente E é isso Vai vir este Lampard Agarrar-se ao pó Comprar uma carta, não sei se é o que eu quero Sua devoção a cada cor e a cada combinação de cores Eles aumentem em 1 Adicione uma mana de qualquer cor Eu quero isso Quero brincar disso Eu quero brincar disso Dread Oread na verdade Freesom Beleza Beleza Bom gente Acho que o nosso deck está meio bosta O nosso deck está meio bosta Pântano A sugestão deles são 9 pântanos E 8 montanhas Montanha Nossa, já estava lá Que idiota Deixa eu separar assim Curva 1, curva 2, curva 3, 4, 5 e 6 Vamos arrumar a câmera Sim Câmera Volta pra cá Muito bem Criaturas Vamos tirar todo o deck Na verdade E aí a gente vai fazendo O nosso hack dos Carta a carta E os artefatos depois Vamos separar aqui As criaturas pretas 1, 2 Beleza Nós temos aqui Quantas criaturas pretas Opa Opa Já está selecionado 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 13 criaturas pretas Criaturas vermelhas Criaturas vermelhas Quantas criaturas a gente quer Umas 16 Talvez Ele vai ser Preto Com splash Pra vermelho 4 lâmpadas Não é muita coisa Talvez seja Talvez seja O que eu tenho Criaturas com ETB Aqui Esses dois Um vermelho Não Nada É São só essas duas cartas Aqui com ETB Eu acho que eu vou deixar Duas lâmpades Porque eu tenho um ceifador Aqui também Aí ficam 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 11 criaturas pretas Aí eu boto Dois sabujo Boto esse 4, 4 alcance E esse xamã Ah Quero clicar aqui 15 criaturas 17 lands São 32 cartas 8 Faltam 8 instantâneas Encantamentos E etc E artefatos Eu acho que Algúrio É legal Remoção É legal Benção É legal Cadê meus artefatos? Ah Ah Tem Esses Bregnites Aqui Né Tem Esses Bregnites Aqui Também Garras Aham Libação Asas Altar É bom E eu acho Que é isso Né Cara Deixa eu ver Aqui O que dá Pra tirar O que dá Pra tirar Acho que Talvez Só um altar Né Bom Ele é Esse deck Ele é meio Bosta Aparentemente Mas Pode ser Que a gente Consiga Algumas Coisas Né Ele é Um BR Bostinha BR Bostinha Vamos tentar Cara Vamos tentar 13 Pretas 7 Vermelhas 57% Do deck É preto Significa Que eu preciso Ter Mais pretas Do que Vermelhas Né E eu digo Até mais Cara Eu acho Que eu vou Tirar Uma Montanha E vou Colocar Um pântano a mais Vou deixar 10 7 Porque eu tenho Muitas coisas Com dois custos Pretos Vamos lá Gente do céu Medo 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 Muito medo Jogar Muito medo Boa sorte Valeu gente 7 vitórias Easy Proponente Provavelmente Ready The big thonk Sem zika Ih rapaz Ih rapaz Confio no coração Do BR Bostinha Mão inicial Hora da verdade Uma lente De cada cor Tem bicho Dá pra voar Eu acho Que eu vou Manter essa mão Cara Eu acho Que eu vou Manter essa mão Deixa eu Ajustar a câmera Aqui de novo Comprei outra Lente E Eras Wilson Mano Eras Wilson Lente vai UG Serra pau Nesse ano Porque tem que ser Nesse ano Não pode ser ano que vem Se você controlar Outra criatura Com poder igual O superior a 4 Ah É um UG constelação Olha aí Aí eu compro o que? Eu compro o que? Eu fico comprando lentes 1, 2, 3, 4, 5 No próximo turno Beleza Olha um O cara conseguiu fazer Um Bunch Constelação Brother É Quando a gente compra Batalha Causa 4 pontos Zona Criatura Ou planizol Cravo que ele controla Criatura recebe Mais um Mais um Gosto disso Então eu vou fazer Isso aqui Encanto você Dou 4 de dano aqui Sem ataques Aí no próximo turno Eu posso fazer Isso aqui Voar Nossa Ele não pode ser Ah Isso aqui é encantamento Bom Vamos ver Bonito hein Para de comprar terreno Pelo amor Da santa casa Toda vez que uma criatura Morresse Uma hora Quando você controla Criatura Criatura Bom É Mata aqui Ah não Podia ter matado aqui Também né Como ganha essa arte de terreno Comprando uma loja Cara Beleza Fez outro Tá É Quando uma criatura morre Se uma aura Contra a aura Se estiver anexada Ele envolve a carte De criatura Com poder Com custo de mano Convertido Em uma inferiora A 2 No blockers Vamos a 13 E aí Coleque 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 Um boi voador É uma besta voadora Beleza Um 3-3 Voar Justo Meu turno Outro Sabujo Ele tem que bater Ele vai blocar ali Beleza Vai trazer uma criatura Entende Entende Que bosta Que bosta Que bosta Que os path Derrota A morte Brother Cara fez um Bunch Encantamentos Com os path Derrota A morte Tá ligado Certo Certo Bate 3 No ar Bate 2 Ali A criatura A criatura equipada Não pode ser bloqueada Nesse turno Sacrifique No início Da próxima etapa final Tá que me pariu Tá que me pariu Brother Eu tinha que equipar ainda Não sabia nem jogar Com a carta É um animalzinho É um animalzinho Velho Ai velho Não é meu deck Que dá gastura O deck é ruim Mas Né Vamos combinar Que comprando assim Que que é isso Brother Que que é isso Bom Claramente Eu preciso de remoções Né Eu claramente Preciso de remoções Acho que eu vou trocar O ladrão Não Porque o cara Esse cara aqui Ele não pode ser bloqueado Pelo deck do cara Basicamente Talvez seja interessante Manter O alcance É interessante Um 3 É um bom blocker Isso aqui Mata bicho dele Acho que eu vou tirar Uma asas Por que A gente quase nunca Vê deck nai E a junção de cores São ruins Não cara Não são ruins não Até pouco tempo atrás Tinha o Naya Pluma Hum Calma assim vai Naya não tem preto E preto é roubado Tipo isso Vou jogar primeiro Eu acho que dá pra manter Porque tem remoção E criaturas Né mano E aí eu vou torcer Pra não comprar Mais land né Porque eu já tenho 4 na minha mão Certo Você que gosta De criaturas Encantadas Meu amigo Olha quem é que veio Hein Bento mesmo Obrigado pelo follow Olha quem é que veio Hein Só me falta Uma mana preta Pra fazer ele E aí tio Belezinha Isso aqui é instantânea Né Terminar turno Certo Algúrio Ele busca uma land Coloca no campo de batalha Tá bem Tá bem E aí Certo O que mais Beleza Sacrifica uma criatura aí Por favor Obrigado Senhoras e senhores Pastor de pesadelos Pastor de pesadelos Maldito Eu compro terreno Eu só compro terreno Essa bosta Praga dos infernos Praga dos infernos Praga dos infernos Aham E aí Aham Eu não quero mais brincar disso Jesus Aham 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 Não quero mais brincar disso, mano Vai, me dá mais uma land Me dá mais uma land Tô querendo, faz tempo que eu não compro Puta, um mercador agora ia ser bonito, mano 4x4 alcance Sem ataques Isso aqui tem vigilância? Tem, né? É claro que ele vai comprar outra criatura Eu não quero mais Ah, bucéfalo Hoje não é seu dia Nunca é meu dia, brother Nunca é a porcaria do meu dia Hum Hum Um, dois Ceifador de almas Sabujo são quatro E aí, Ellison, beleza? Eu quero essa criatura Acho que eu quero O que o senhor não faz? Olha sete do topo Revela uma aura Não reveleu nada Suca 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 Chupa com BR terreno Maldito, miserável Conclói Acho que é isso, né Como subir de rank, sendo que mediano Com os decks, mais com o W Eu só ganho, não gosto de jogar de W, é chato Hein? Herb01, obrigado pelo follow É, jogar de W é meio embaçado mesmo, cara Mas é divertido Hum, eu vou tentar assim mesmo, cara Vamos tentar assim, mano Contra um cara que veio com deck construído de casa jogar draft Isso aqui tá meio bosta, né? Mas tem uma remoção Tem isso aqui que dá Cara Um Um 7-3 voar Dá Me dá coisas, brother Eu não quero terreno Eu não quero terreno Olha, o cara veio zicado, brother Veio zicadinho Então eu vou fazer isso aqui Vamos agressivar, brother Tô nem aí Vamos agressivar Ih Beleza Isso vai ter que morrer, né? Não revelou nada Se fudeu É Aqui Aqui 16 Passa a vez Você acha que a BGS vai ser cancelada? Cara, eu acho que tá muito cedo pra falar sobre a BGS Lend Não fazer os PFC Puta Sempre tem essa bosta, velho Como assim, mano? Como assim, cara? Como assim, mano? Terreno Claro Faz tempo que eu não compro Não, ele só tem uma Sacrifica uma criatura Sacrifica um encantamento Sacrifica um encantamento aí, brother Vamos lá para combate Hum 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 Ramp Ramp Olha 1, 2, 3, 4 Aqui precisa de 6 Hum Passa a vez Catoblépas é legal Porque eu removo o bicho E eu posso fazer ele voar, né? Mais 1, mais 1 Recebe mais 1, mais 1 até o fim do turno Beleza, vai bater 4 Show 4, 3 Escolha bloqueadores Não quero bloquear, irmão Isso aqui Ah 3, 6 Isso aqui Equipa Custando 1, né? Equipa aqui, então Mato esse cara aqui Lança para o combate Bato 4 aqui Vai a 8 Passamos a vez Eu quero ganhar com o Gary, brother Um Garyzinho Guardiões do Nexo Beleza, ele vai ganhar 2 de vida Vai a 10 Ele vai a 10 Gary é o Mercador Cinzento Meu turno Ah, ele tem alcance Nossa, me esqueci completamente disso O quanto eu quero comprar uma carta, mano? Como que faço para entender isso tudo aí Quando você está começando a jogar Magic? Cara Black Anima Mobile Primeira coisa que você tem a fazer Que eu aconselharia É baixar esse jogo Peraí Revela as 4 do topo Coloca uma de criatura Terreno em 13 Só mão O resto vai para o Grave É... Lâmpada não compra carta Compra Você pode baixar o Arena E tentar fazer o tutorial Meu turno Opa 4-4 alcance Toda vez que duas ou mais criaturas Já tem o Arena instalado O deck de 2019 pessoalmente Beleza Então faz o tutorial do Arena Vai jogando com os decks que você tem Você pode ir em uma loja Pedir ajuda para a galera Sempre vão te ajudar E você pode acompanhar canais do YouTube Por exemplo Esse canal aqui É uma boa pedida Aí você começa a se acostumar Com o jogo Compramos uma carta aqui Resolve Não Ele não compra? Ah não Ele não compra a carta Ele drena a vida Tá certo Tá certo Tá certo Falei bobagem, mano A chance que eu tenho Para ganhar do cara Eu fico comprando o Lend E aí ele compra essas Coisas Morre, diabo Morre, diabo Agora Bom, vamos ver o que ele vai fazer, né Lend Show Temos alguma possibilidade Temos Algumas possibilidades aqui Ele é um 3-2 Ele é um 3-2 Vigilância iniciativa Certo Vai bater? Pode bater, brother Pode bater Meu turno Ai, arena Para, arena Para, mano Terminar o turno Terminar o turno Vai Bom, próximo turno é GG, né Se ele não remover Essa saqueadora aí 3-6 Eu vou a 8-6 Eu vou a 8-8 Eu vou a 8-8 Eu vou a 8-8 Certo GG É GG? É GG? Levamos Corizada Oh, moleque Olha o nosso BR Bostinha Ai, que maravilha Bora pra lá Bora pra mais uma Bora pra mais uma É o Ariana querendo sacanear E não consegue Como que eu vejo Quem joga o modo Pauper Você pergunta pro pessoal Pauper é um formato Que vale só a carta comum Portanto, teoricamente Um formato mais barato Tá Essa mão é tricky, né Nunca duvidei Perdi dinheiro na aposta Mas nunca duvidei Eu O lance aqui é o seguinte Baseado na experiência Do game anterior A gente vai comprar terreno A gente vai comprar terreno São 17 lands em 40 cartas É praticamente Pouco menos da metade Eu tenho Um drop 2 aqui Drop 2 aqui Drop 3 que rampa Remoção que é drop 3 Eu tô muito tentado A manter essa mão Mas eu não vou Aqui já dá pra fazer alguma coisa Mantém Eu vou tirar esse Catoblepas Não, Gary Catoblepas, vai Lend vai É aqui que tem misplays e piadas Sempre, Ricardo Seja bem-vindo Planície Mais um deck de constelação É Quando eu não come de batalha Criatural que serve mais um Mais um até o fim do turno Beleza Fazer isso aqui Deixar essa remoção Pra mais tarde Vai bater um E vai passar É isso? Show Passamos a vez Tem o augurio Pra remoção também Uaiso Obrigado pelo follow Seja bem-vindo Ou bem-vinda Tem uma lista de deck Control por arena Tava querendo fazer um Ah, não é pra mim, né? Gastei 150 Pra montar o mono black No pauper Opa Toda vez que você conjura Sua primeira mágica Durante o turno de cada oponente Tá É Em quem que ele vai dar alvo Nessa birosca? Nele ali, né? Então, beleza Eu vou fazer isso aqui Mato você aqui Resolve Meu turno Faço aqui Resolvo esse seu bicho E passo a vez Só que ele ainda tem Seis cartas na mão, né, brother? Um, dois, três Ganha vigilância E vínculo com a vida Certo Fazia tempo Que eu não vim além De brigado Eu Equipo aqui E eu também Tenho um, dois, três Que voa E aí? Ganhei um controle Da criatura alvo Obrigado Enquanto ele permanece, né? Isso foi chato Isso foi bem chato Lende, brigado Uaiso Obrigado pelo sub Muito agradecido Terminar turno Terminar turno Viajante Viajante Peel Beleza Que mais? Outro Viajante Peel O cara fez um Boros Encantamentos Vai bater Quatro Beleza O Lord Vlodok Obrigado pelo follow Seja bem-vindo Ele tem Fire Breath Mas um é zero Ah não É pra cada duas Vamos dar aquela Evidência marota Isso aqui não pode bloquear Vai tudo pra baixo Meu turno Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Deu sim Uaiso Muito obrigado Pelo sub Uhum E aí Qual é que Qual é que é Vigilância Vim Colocou a vida Beleza Eu vou ter que bloquear Eu vou ter que bloquear Essa birosca Olha o combate Trick Como vem Mais um Mais dois Certo Tive que recarregar a página Eu não sabia se tinha ido Valeu cara Obrigado Ah Eu tenho que pagar três Eu não consigo Eu não consigo Como assim Como é que eu faço Uma coisa dessa Como é que eu faço Uma coisa dessa Irmão Abro sua live Sou vítima de um mau caratismo Na rank De coincidência Acho que não Tomei um combo De dano infinito Orzove Encantamentos Felizmente ganhou melhor de três Show de bola Show de bola Quando entra no campo de batalha Busca uma aura Eu mereço Eu mereço Eu mereço Eu mereço Eu mereço Eu chego Não tem problema Não Eu que tenho Eu que tenho o problema Eu que tenho Eu que tenho o problema Vou te contar Vou te contar A incrível experiência De jogar na arena E apreciar As artes dos terrenos Em todo o draw É Eu acho que a arena Pensou assim Porra O Charlão comprou ali As lends De Unsention Vamos dar Além de pra ele Todo turno Que é pra galera Ver como elas são bonitas Eu acho que o Devotion atualmente É sempre superior Erebus Em relação ao Monoblack control Vamos tentar Qual a tua cor preferida Se tiver mais de uma Pode falar Cara Eu não tenho uma cor Preferida Eu tenho combinações preferidas Eu gosto de Iset Que é azul e vermelho Eu gosto De 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 Mir Que é azul e preto Queria achar aquela imagem do cara No mundial Que comprou quase todos os terrenos do deck É Então Então Sempre com azul Vai bater? Vai lá Show E aí? Ah, não quis, né? Seu pilantra Vamos bater Eu quero que você bloqueie E use uma combat trick Pra eu fazer um 2 pra 1 Eu quero fazer um 2 pra 1 bonito aqui Muito bom E aí MaxRock Beleza? Boa noite Sim, estamos bem Cara E você? Tudo certinho? Tranquilinho? Tudo alright? Tá Aqui eu consigo fazer isto Consigo fazer isto E ainda por cima Consigo equipar aqui Avanço para o combate E bato 2 no ar E terminar turno Azul é a cor do mau caratismo Exatamente Land Vai bater? Sim, não Pode bater Pode bater, brother Show Aham Meu turno Beleza Ah, eu deveria ter matado ele primeiro, né? Eu deveria ter matado ele primeiro Bom, beleza Tranquilo Acontece Ele consegue voltar também Não é o fim do mundo Não é o fim do mundo Próximo turno a gente tem Shaman A gente consegue Não, a gente não volta ele Ele é exilado? Como assim? Não Olha só Então ele não volta Beleza Terreno Olha só Boing Beleza, gente Beleza, gente É, à toa não foi porque ele levou a minha criatura, né? Se eu tivesse matado a criatura dele com lagarras É, talvez... né? Acho que ele é mais interessante Com o Chloe Fox Mulder Sim Sim, Exilin Porque Quando a criatura volta Ela não volta Ela volta como se ela estivesse sendo conjurada Entendeu? E aí? Vamos ligar 5 Vamos, né? Aí sai você E sai O Gary Beleza Criatura vai No blockers Equipa Batemos 2 Terminar turno Nosso amigo zicou nas cores, hein? Mas ele vai bater 4 agora Nós vamos a 14 Beleza Eu quero uma remoção Uma remoção é bonito Uma remoção, deck Hum Não é bem uma remoção, né? Quantos garras tem no deck? Um só Vai bater No blockers No blockers Aham Aham Fomos a 10 Meu turno Land Porque faz tempo Porque faz tempo que não vem Eu faço isso Bato 6 Ele vai a 10 Terminar turno Boa Ah, achou a land Achou a maldita Achou a maldita Ele achou a maldita Aham 3-1 Certo Meu turno Meu turno Passa para o combate Bate Bate 4 Vai a 6 Beleza É hoje que começa a live de 72 horas? Sim, é hoje Já começou A vida pode ser linda O Magic é sensacional O Charlão pode ser lindo Mas o Palmeiras não tem mundial Isso é verdade Vai lá Cresce esse bicho Irmão Mais um Mais uma vez Certo Vamos a 7 Meu turno E aqui é GG de novo Né gente Criatura encantada Recebe mais 1 Mais 2 Boa E aí NH Beleza meu querido Como é que você está? Ah Esses Goblinzinhos Tem telefone 2 a 0 2 a 0 Com BR Bostinha Ai brother Falei para tu confiar No BR Bostinha Jogar Gente do céu Vai até que horas a live? Provavelmente até a gente terminar o draft Cara Loide gostosão Valeu Obrigado pelo follow Ai brode Ai brode Eita Eita E agora E agora mano E agora O que a gente faz da vida aqui? O rei da groselha fazendo draft de groselha funcionar Nunca duvidei Deus o livre De folga amanhã De folga amanhã Eu acho que eu vou manter essa mão Cara Eu tenho criatura em remoção E eu estou com 5 das 17 lands do deck Eu vou acreditar que eu não vou mais comprar por enquanto Pântano Eidolon do ódio 1-2 Vínculo com a vida A lei vai fazer thumb para esse vídeo? Já fez cara Depois eu mando no grupo de padrinhos É Tá Olha ele está de BR bostinha também gente Ai brother Ele está de BR bostinha também Eu vou fazer isso aqui É verdade que se você espirrar e pegar ao mesmo tempo Você tira print? Sim Do seu intestino 2-3 Certo Não tem por que bater né? Não tem por que bater O legal é que são criaturas encantamentos Então ele não consegue Bom Sem ataques Ele não consegue bloquear a minha O cara tem exatamente as mesmas cartas que eu brother E o que eu compro? Terreno Claro E aqui ele consegue bloquear Quais melhores decks para torneio melhor de um? Provavelmente o Monohead Decks agressivos Decks agressivos Ele não quis bater com 4-4 Cara eu não acredito que eu estou jogando um Mirror no draft de um deck bosta Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Bloqueia com o Ciclope cara Bloqueia com o Ciclope irmão Eu não entendi E aí Manowar? Beleza queridão? Como é que você está? Eu ouvi draft? Caralho Agora eu vou passar vergonha na frente do Manowar Velho Passar vergonha na frente do Manowar Mano Que bosta hein Bom é um Mirror de deck bosta Mas as minhas lentes são mais bonitas Fica tranquilo que eu nem julgo Não Não julga Eu setencio direto Bom Né Se você tivesse atacado com os dois O Ciclope não ia poder bloquear É verdade É verdade Faz sentido brother Faz sentido Inclusive o que eu vou fazer agora Esqueci desse detalhe Eu dou muita sorte pra você Tá vendo? Primeiro draw curvado ainda Lampard não consegue bloquear o ladrão cara É criatura encantamento Isso moleque Esqueci completamente desse detalhe Mano E aí O que que vai ser? O que que vai ser? Aqui eu preciso exilar Três cartas Eu tenho só mais uma além dela Stag Vamos lá Stag Tá Eu não vou bloquear Porque né Não tem porque Um de dano a mais Um de dano a menos E correr o risco de perder o Xamã Não obrigado E aí Stag 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 Catoblepas Beleza Matou meu ladrão Mas eu bato nove né E é claro que eu vou comprar outra land Ele bate oito na volta Eu bato 9, ele vai a 7 Ele bate 8 Eu vou a 6, olha só, hein E a vontade? E a vontade de pagar? Não, mas eu não vou pagar, brother Não vou pagar, não Land, beleza Fênix de cinzas, beleza Ele bate 4, 5 8, 9, 10 Nós iríamos a 4 Depois você volta o Sabuji Mas é que eu queria bater no próximo turno, Manoar Cadê a ganância? Caralho, Arena Porra O que é isso, brother? Se eu bater, ele é obrigado a bloquear, né? Tá, se isso aqui sobreviver Ele mata 3 criaturas e me dá 3 de dano Isso aqui volta Isso aqui bate 3 Isso aqui bate mais 2, dá 5 Eu vou a 5 Com mais 4, é Eu tô morto, né? Pelas minhas contas aqui, é isso? Se eu deixar o Katobé plus sobreviver Ele bate 3, 7, 8, 9 Ele paga 4 e ativa Eu não volto o Sabuji Eu não volto o Sabuji É, eu volto o Sabuji É verdade Eu volto o Sabuji Mas eu preciso matar essa Lâmpade, né? E aí, Manoar Eu mato a Lâmpade Que vai me dar 3 de dano Depois do combate Ou eu mato o Katobé plus? O que que eu faço da minha vida aqui? Lâmpade? Beleza 1, 2, 3 E aí, Fim de Mércuri, beleza? Eu vou levar 4, 8 de dano E vou matar esse E aí, tu quer me fuder, né, irmão? Aí, queres me fuder Eles me levam pra jantar Ô, Manoar Reclama lá pra Wizards, mano Reclama pra Wizards, brother O que que é isso, mano? O Cyclops só sacrifica no fim do turno, cara Ia comprar a carta da vitória com um draw Tá bom É... Eu ia botar uma víbora com toque mortífero aqui Hum... Hum... Mas pelo menos os terrenos são lindos, é Isso aqui pode ser interessante, né, mano? Mas sei lá Tirar um terreno? Não, aí vai ficar ruim Eu vou tirar... Um corcel, talvez Não, vou tirar um cara desse E vou botar um 7-3 Porque aqui é vida louca, mano Agora o Manoar tá se revirando O cara colocou um 7-3 texto no deck 7-3 texto Eu preciso de uma lend pra isso funcionar Então eu vou manter Eu tirava uns 4 terreno Não, eu tenho outro, Manoar Eu tenho outra Eu tenho outrazinha E no único jogo que eu consegui fazer o 7-3 voar O cara, em resposta, foi lá... E matou minha criatura Delícia Bom O negócio aqui é o seguinte, né, cara? A gente tá 2-0 E as duas partidas que a gente ganhou Foi de virada Então tem um padrão aí Existe um padrão 2-1 Quando morre da 2 A criatura o Planeswalker alvo Comprei 2 draws 2 lends Olha Olha, ele zicou Isso aqui é a criatura encantamento Quando ela morre da 2 de dano Criatura o Planeswalker alvo Bom, 2 de dano O esquema aqui é o seguinte, então Aqui vai a 3 Eu dou 4 de dano aqui Mato o bicho dele Ele vai dar 2 de dano no meu ladrão Mas a criatura dele é encantamento Não pode bloquear Show 3-3 que não pode bloquear também Ok Olha só, hein 4-3 4-4 1-2 2-2 Certo E aí, irmão Bate com a Fênix Bate com a Fênix Boa Boa, moleque Boa, moleque Não pode bloquear, irmão Ah, pode bloquear o 4-4 Não fez o 7-3 Só comprar a asa Sim, agora Agora tem que comprar a asinha, né Beleza Eu quero que você faça a Fênix e Bata É só isso que eu quero que você faça Bom, aqui ele ganha vida também, né É, tem isso Ferramazote E aí, belezinha Mais um, mais zero Indestrutível Ok Aqui é GG 3, 4, 5, 6 Se eu comprar uma Land É GG, certo? Não, é GG de qualquer maneira Porque aqui Bom, GG Estão deixando a gente sonhar, gurizada Estão deixando a gente sonhar, gurizada Olha o 3-0 como vem Não, todas não, cara Ainda tem o G3 aqui Tem o G3 aqui ainda, mano Sofrido Mas tem Bora lá Bora lá Tá dando calor, mano Tá dando calor, velho Tá dando calor, mano Mas tá no padrão Já sei que vai Karma 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 lá Vamos com muita Karma O sangue sobe Esquenta tudo Tudo Lâmpade pode ser interessante Esse 2-3 pode ser interessante E tem uma remoção Que pode ser interessante Vamos tentar Dá uma raivinha Quando o nego prepara a side Contra meu deck Maze End no Pioneer Qual é o deck de Maze End, mano? Não tô ligado Olha Tamo curvado, hein, cara 3-3 não pode bloquear Vai lá Próximo turno Tem um 4-4 Bonito Quando ele entra no campo de batalha O oponente-alvo descarta duas cartas Criatura encantada Tem vínculo com a vida Certo Eu vou descartar uma Lend Porque Motivos óbvios E eu vou descartar Um Safeador Hum E aí Qual é que é isso? Eu quero que você faça outro encantamento 3-2 Ímpeto Quando ele entra no campo de batalha Devolva qualquer número de cartas De aula do cemitério Para o campo de batalha Certo Aham Criatura humana no xamã Paga 3 Busca um portão Se tiver das portões Os homens diferentes Ganham o jogo Caralho Beleza Apaga 5 E exila 3 Beleza Ele não consegue voltar isso aí por enquanto Certo Vamos a 11 Lend Ok Achamos a Lend 15 15 Vai 15 15 Vai 15 Vai Estou nervoso Estou nervoso Estou nervoso Beleza Olha só Que delícia O encantamento não pode bloquear Se ele quiser bloquear vai ter que ser com 3-2 Passamos a vez Fênix Certo Bate Lend Vai A 9 Beleza Será que ele vai esquecer que o Ciclope tem alcance Ah não Ele pode bater com 2 1, 2, 3 3 cartas no Grave Incluindo ela Então ele não consegue ainda Corcel do Submundo Certo Ele paga 3 Veio outra Lend Delícia Vou fazer isso aqui Aumenta a devoção E vou fazer isso daqui Porque sim Isso aqui ele cresce pra 4-2 Mata meu negócio Beleza Eu vou ter que bater aqui porque eu sou obrigado Mas eu levo uma criatura dele junto Só que em compensação Isso aqui escapa depois Isso aqui não pode bloquear Isso aqui é 1, 2, 3 Bater com tudo menos o Pastor Mas ele ganha na volta Manoar Ele ganha na volta Porque se eu bater com esses 3 aqui Tá mas ele não vai tomar Ele pode levar esses 4 aqui Esses 8 Ele vai a 1 Ele bloqueia esse cara aqui Com a Fênix Ou sei lá Com qualquer Ele bloqueia Não sei o que ele não pode Isso aqui não pode Ele bloqueia esse cara aqui Com sei lá Um ar alto Certo? Aí na volta Ele bate com tudo isso aqui E cresce a Fênix Aí eu volto os 1, 1 Faz sentido Vou bater com tudo O Manoar O Manoar Vou bater com tudo O Manoar O Corseão Não pode bloquear Ali beleza O Maluco já tá em choque Beleza Ele vai a 3 Exilar? Sim Pra ter um Blocker Tá Se ele bater com a Fênix Ele morre Se ele não fizer mais criaturas Ele morre também Ele vai voltar Um Corseão Ah Lá se vai Lá se vai Vai bater com a Fênix? Não Não bateu com a Fênix Olha Olha Só que Peninha Que Peninha Eu sabia Manoar Eu tava só te testando 3 0 de virada Mano Eu não tô acreditando nisso Bro Eu não tô acreditando nisso Ai cara Vocês me matam Vocês me matam Bitter Bitterbossom Bitterbossom Vamos todas de virada Não cara Eu não aguento Eu não aguento velho Essa mão tá embaçada né Porque eu só tenho Drop 4 Se não vier Além de vermelho E mesmo se vier Eu só tenho um drop Tá Essa aqui tá mais Mais coisada Mantém Catoblapas Land vai Ai brod Ai brod Ai brod Planície Uhum Mais um Mais um Constelação Meu coração De 18 anos Não aguenta Exatamente Eu poderia ter esperado Né cara Aqui foi Aqui eu garotiei Poderia ter esperado Tipo pra isso ZK ZK Renata Certo 17 Vai Bitterbossom Bitterbossom Estamos nervosos Estamos nervosos Cara Não perdeu Um Land drop Brother Fala Rodrigo Beleza Boa noite Essa doeu Hein Eu vou levar Ele tem aquele Que dá mais um Mais dois Com flash Cadê minha outra Land Brother Foda Nossa Apaga Três Nossa Apaga Três Se eu achar a land Eu consigo remover Algumas coisas aqui Passa para atacantes Levamos 4 Certo Land por favor Land por favor Deck mal caráter É um draftzinho Um draftzinho maroto Ganhou a última Ganhamos Estamos 3-0 Certo Exilou ali o Sabujo Mas perdeu a devoção para o Daxos né cara Eu não sei o quanto isso é interessante para você Ah entendi Aí ele vai dar na lâmpade Foi uma boa jogada cara Segurou a prioridade Ativou ali a apatia Mas aí ele exila a criatura encantada Ele vai exilar a lâmpade Certo Não Tá tudo bem Tá e as minhas lands Pior é que eu quero isso aqui mano Mas acho que eu quero mais a land Que não vem Que não vem Óbvio Que não vem Isso aqui é encantamento Isso aqui é encantamento Beleza Termina a turno Passamos a vez Tá aí é ruim né Nossa Mano Nossa Nossa Brother Caralho Irmão Cadê minhas lands Agora não vai vir Minha Caralho Caralho Biridinho Tá de Brincation Com a minha face Mano Acho que eu deveria ter feito o contrário né Deveria ter bloqueado aqui E destruído aqui Ah 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 E aí God Kelvin Beleza Nossa Nossa CJ1626 Obrigado pelo follow Seja bem vindo Bom Temos que virar né Temos que virar Eu vou botar o 73 de novo E vou tirar E vou tirar Eu vou tirar Uma lâmpade Malcaratismo online mano Exatamente 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 Jogar primeiro Mantenha a mão Tem remoção Tem bicho Fechou Lend vai Bicho vai Daxos Daxos Show de bola Show de bola Próximo turno Tem o ciclope E aí o arena Fica com dó E resolve mandar Todas as lentes Pra mim Eu sou obrigado A bater né Então Vamos bater Temos um Gary Eu preciso das criaturas Pretas agora Certo Ganha a vida Certo Ganha a vida Interessante Interessante Se ele não tivesse Feito esse bicho Aqui Eu quero que ele Bata com enviado Aí eu bloqueio Porque eu tenho alcance E faço a libação De fárica Beleza Dois pra um Show E aí Coleque 4, 5 Bate 4 Vamos a 16 Eu acho que aqui Deu ruim Eu acho que Esse game Deu ruim Esse game Deu ruim Gurizado Cadê o meu Fulgor 3 Ai Brod 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 Hm Por que que eu fiz isso, exatamente? Esse foi um ataque bem bosta, né? Cadê a Brasolâmina? Cadê a Brasolâmina? Nossa senhora! Eu preciso de uma remoção, cara! Remoção, por favor! Remoção, por favor! Obrigado pela remoção, jogo estúpido! Jogo imbecil! Obrigado pela remoção! É, vamos levar essa de 2 a 0 O cara ainda faz um Kalix O cara faz um Kalix, brother Vai dar um menos dele no Sabuja O cara deu um mais Que é pra prolongar o sofrimento Mais 4, mais 4 Bom Remoção? Remoçãozinho? Obrigado pela remoção Ai, brother! 3-1 3-1, gente Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! Vamos lá! 3-1 Vamos para o quinto jogo We Beats Fish Tank Jogar primeiro Olha as mãos que esse Jogo filho da mãe me dá, cara Fala sério, brod Fala sério, brod Fala sério, brod BG BG Tá, isso rampa, né? Se isso rampa Isso não pode sobreviver Quero mais uma land agora Mila 3 Land, land Sabujo Se vier um terreno pra mim Claro que não vem Um Hell or Heaven Obrigado pelo follow Seja bem-vindo Vai exilar o meu Sabujo E uma garras do Loda Sal Obviamente Caralho, biridinho Cadê a porra dos meus terrenos, brother? Que que é isso, irmão? E aí, Rodrigo Belezinha? Como estamos? O cara tá de sultai Ele vai devolver um desses guardiões do Nexo Ele vai devolver uma quimera Ok 4-4 Vínculo com a vida Quando entra em campo de batalha Procura uma carta no seu Grimório Caralho, mano Caralho, mano Cadê? A gente já ganhou 3 O que é isso? O Arena não quer que a gente ganhe Deve ser isso Com o pastor de pesadelos Com o mercador na mão Com o bicho que sacrifica Eu mereço E aí, queridinho, tudo bem? Como você tá? T Fernandes Coutinho Obrigado pelo follow Seja bem-vindo Criatura recebe mais zero Mais dois E luta com uma criatura Que você não controla Olha só que delícia Que delícia Agora vem a porcaria Essa arte A gente compra na loja, cara Essa arte A gente compra na loja Caralho Caralho Eu fico impressionado Com a capacidade Que meus oponentes Têm de fazer Tipo deck construído Tá ligado? Esses caras fazem deck Construído No draft Ai, cara Eu mereço, viu? Bom, a internet dele Pode cair também, né? Sempre existe Essa possibilidade Do Arena dele bugar Sei lá Sempre existe Essa possibilidade Essa possibilidade Aparentemente Foi o caso Você joga draft tradicional Ou ganhou do passe Ah, droga Voltou Eu ganhei do passe Fala o IP dele Fala o IP dele aí Pra eu ver um negócio Deus, o livro Deus, o livro Deus, o livro Irmão Deus, os caras fazem deck Tipo T2 No draft Tá telando? Será? Eu acho que eu não sou Conhecido o suficiente Pra um handle No draft Me telar, mano Mas se você tiver Telando Você é um bosta, brother Vai aprender A jogar esse jogo É... Bom 7-3 Menos Uma lâmpade Draft é sorte Draft não é sorte, mano Draft definitivamente Não é sorte, Rodrigo Draft é muito conhecimento Selado também não é sorte, brother Acontece Será que? Será que ele tá telando? Telando? Que lentes Né? Não é um necromancer Essas lentes São caras Mas muito bonitas De fato Ambas as informações Estão corretas Caras E bonitas Muito bom Batendo os quatro Eu poderia fazer um pastor De pesadelos Né, cara? Não seria tão ganancioso Assim E talvez guardasse a benção Pra outra coisa E aí Weebees Fish tank Weebees É sério mesmo Que você tá telando, brother? Revela as quatro Do topo Revela uma card de criatura O resto vai pro grave Land ou criatura Doze Passamos a vez Eu tenho um sabujo E uma remoção Pra esse sabujo Pra bater oito no próximo turno No caso ele faça a criatura Certo Exatamente isso Que eu vou fazer Parece cenário Do Donkey Kong Eu vou botar a fichinha dele Sim Levamos uma Será que vai ser de virada Essa? O sonho do 4-1 Tá vivo? Quais outros jogos Que você joga? Cara, eu jogo jogo Pra caceta, mano Eu tenho Switch Xbox Playstation Eu tenho Tipo Muita coisa, mano Eu jogo muita coisa Se a gente entrar Na área de board game Ainda depois Vamos lá Vamos lá Tá? Será? Eu tenho o Polystation Polystation 1 Original Bom, orgulho não é de todo mal não, cara Algulho não é de todo mal não Inclusive eu vou fazer isso em Sorcerer Speed Pra matar esse ramp dele No próximo turno tem o Ceifador No outro tem Saqueadora Aí eu tenho o Azinha Revela as 4 do topo Criatura On Land Bom, temos uns bichos aqui, mano Temos uns bichinhos aqui 1, 2, 3 As mágicas de encantamento Não podem ser anuladas Paga 4 A criatura alvo que você controla Se torna uma criatura XX Elemental 3 Sem ataques Terminar turno Eu tenho o Xamã no próximo turno Aí o Xamã batendo com voar Me parece interessante Ah não, é 6 É 6 É 6 É 6 Cacilda Você viu que agora tem o que no Arena? Blade Wing The Reason Eu não faço a menor ideia do que é isso, mano Terminar turno Certo 4, 4 Ele luta com a criatura alvo que você não controla Beleza Provavelmente vai ser a 2, 3 Certo Passar para atacantes Land Ó Equipamos Combate 16 Passamos a vez Vamos botar pressão nesse cara, brother Eu tenho outro aso da arrogância Agora que eu me liguei Eu posso bater 8 voar Mais 0, mais 2 e ele luta Tá, ele vai matar meu bicho Olha Tá bom Vai bater 6 A gente vai a 14 É isso? Beleza Passa a vez? Passa a vez? Só passa a vez, brother Show Olha só Vai a 12 Terminar turno Certo Próximo turno eu bato 9 Ele fez um 4, 4 Beleza Mas 0, mais 2 E luta com a criatura alvo que você não controla Que idiota, mano Que idiota, brother Isso aqui é criatura encantamento, né? Ele bate 6 Nós vamos a 8 Nós vamos a 8 Ele tem letal no próximo turno Ele vai a 8 Ele vai a 8 Certo Ai, mano Que medo Que medo E aí? Land Remoção Miss click Não bate com tudo, mano Tu tá de sacanagem, irmão Olha Essas biroscas, brother Olha Essas biroscas de deck, mano Que mais que ele vai fazer, mano? O que mais que ele vai fazer? Bicho 4, 4 E aí ele tem letal, né? É, gente 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 Mas vamos combinar Aquele mimimi de sempre, né? O Arena trollou pra cacete Nesse draft Ele trollou, mano Ele trollou, ele trollou 3, 2 Resgatar o prêmio 1.500 gemas 4 boosters Conseguimos pagar o draft Os boosters Eles não vão revelar Praticamente nada Porque eu já tenho Todas as Todas as cartas, né? Então só pra finalizar aqui 9.400 de gold Opa Olha Faltava uma Beleza 9.400 de gold 69 Aliás 9.400 de gemas 69.000 de gold Estamos encaminhados Pra próxima coleção Galera do YouTube Se você acompanhou até aqui Esse vídeo Depois de 2 horas Deixa aí nos comentários Um hashtag ArenaTrola Só pra saber Se você acompanhou mesmo Beleza? A gente fica por aqui Segunda-feira Tem vídeo de histórico No canal A gente se fala Um grande abraço E até a próxima